Bom dia galerinha do YouTube, tamo junto aí ó, tamo na Imigrantes aqui subindo pra São Paulo. Segue aí os nossos vídeos, segue nós, dá seu like, seus comentários aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Dá uma força pra gente aí também, compartilha aí o link do nosso canal, do vídeo, se você quiser. Ajuda nós aí, nós precisamos crescer aí no YouTube, a gente tá fazendo um vídeo melhor pra vocês aí, ó. Preciso ganhar dinheiro do YouTube, ainda não tô ganhando, comprar uma fumadora GoPro pra poder filmar o vídeo, ficar melhor nos vídeos aí, beleza? Ajuda nós aí, dá essa força aí. E vamos que vamos. Isso aqui é a Imigrantes, tá? Estamos subindo pra São Paulo. Ontem nós já subimos também, tá bom. Trabalhando aí em São Paulo. Aí, lá na direita tem umas favelinhas, ó. Favelinha, não sei se a gente chama dessa forma, mas... Os bairros e a população mais carente, vamos dizer assim, né? Eu acho que... Se eu fosse um prefeito, governador... Eu construía prédiozinhas e mandava os samurais e arrancava todas essas casinhas. Ah, com medo de ir em ponto frente. Pra não acontecer de virar as favelas e aí a polícia não pode entrar, essas coisas assim. É uma ideia minha, né? Se eu fosse prefeito. Prefeito, acho que não, né? Tem que ser governador pra poder. Pra poder fazer isso. O que verba tem, dinheiro entra. Pra onde que vai, é o que ninguém sabe. Aí ajudava as pessoas também, né? Dando uma... Uma condição melhor devida pra eles, né? Que as casinhas assim, muitas vezes, não tem condições, ó. Só as uma em cima da outra. Fica pequenininha, apertada. Tem rua que carro não passa. E... Muitas vezes cai com a chuva, né? Muitas vezes chegam. O que quer que acredita nha, né? Muitos... Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Aqui é a rua. Vamos lá. Vamos lá.